Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adora, exalta e bendiga, ao nome do nosso Deus, por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Quero agradecer ao Senhor pelas suas muitas misericórdias, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu agir. Quero agradecer a Deus porque até que Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, muitas tem sido as misericórdias de Deus e nós temos motivos de sobra para agradecer, glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Glórias ao Senhor. Queridos, primeiro eu quero dar um recadinho para você que está chegando agora, dia 19 de maio, às 3 horas da tarde. Estarei em Araruama, Rio de Janeiro e você é o nosso convidado. Vou deixar o número para a informação e o endereço também aqui nos comentários do vídeo. Dá uma procuradinha que você vai encontrar, tá certo? E também quero nesta hora lembrar que tem campanha lá no canal YouTube Natália Leandro. Não se inscreveu ainda? Passa lá e se inscreve, faz a tua inscrição. Estamos já nos aproximando de 450 mil inscritos. Se você está de fora, vem fazer parte dessa família, tá bom? Estamos com campanha de quebra de todo mal, de palavra contrária. Então vem buscar a Jesus juntamente conosco, traz a tua causa, traz a tua petição, traz o teu pedido de oração. E eu tenho certeza que você vai ver esse mal aí caindo por terra. Você vai ver sim essa investida de Satanás sendo repreendida. Em nome de Jesus, vem clamar ao Senhor juntamente conosco, tá certo? Youtube Natália Leandro, saindo daqui, corre pra lá. Tô te esperando, faz a tua inscrição. Eu quero nesse momento deixar uma palavra da parte de Deus pra tua vida. Mas antes, eu quero que você já entenda uma coisa. Deus derruba decreto e levanta outro. Deus quebra decreto e decreta vitória. Você tá entendendo? Eu não sei como que tá aí a situação. Talvez ela já esteja definida. Talvez você tá olhando e tá dizendo, não, o decreto é de morte, o decreto é de divórcio, o decreto é de fracasso, o decreto é de vício. O decreto é disso, é daquilo outro. Mas eu já quero profetizar. Tem decreto aí caindo por terra. E tem decreto de Deus sendo levantado. E é decreto de vitória pra tua casa. É decreto de vitória pra tua família. É decreto de vitória pra você e os seus. É, te prepara que você vai ver aí, ó. Decreto caindo pra Deus levantar o dele. Você vai ver decreto de homens indo por terra pra Deus levantar o dele. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremendo. Porque Deus, ele desfaz aquilo que o homem decretou. Aquilo que o homem falou. Aquilo que o homem anunciou. E ele dá o decreto. E dá o decreto de vitória e de milagre. Se você crer e toma posse desta palavra, já vai recebendo e confirmando aí nos comentários com o teu amém. Olha só. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Lá em Daniel capítulo 3, versículo de número 29. Daniel 3, 29. Se você veio pra receber uma palavra de Deus. Se você veio pra receber uma palavra dos céus. Já chega declarando. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. E tenho certeza que Deus falará contigo nesta hora. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por mim, pois é feito um decreto. Que todo povo, nação e língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidineu, seja despedaçado. E suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Dentro daquela terra, um decreto havia sido assinado. E o decreto dizia assim, ó. O decreto da parte do homem. Dizia assim. Que quando se tocasse a música, o saltério, as trombetas. Quando se tocasse a harpa. Quando se tocasse toda sorte de instrumentos musicais. Todos que ouvissem a música deveriam se prostrar diante de uma estátua de ouro. Que o rei havia feito. Mas sabe o que é que eu acho tremendo? Que a Bíblia vai dizer que quem não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Quem não dançasse o ritmo da música seria lançado na fornalha. É. Quem não fizesse o que os outros estivessem fazendo iria morrer. O decreto era esse. O decreto era esse. Mas eu acho lindo que Deus é poderoso pra mudar decreto. Sabe quando você vê uma coisa que você diz assim. A ordem aqui é essa. A ordenança aqui dentro é essa. O decreto aqui é esse. Aí você diz assim. Não vai ter pra onde fugir. Aí papai diz assim. Aquieta o teu coração porque eu mudo o decreto. Aquieta o teu coração porque eu mudo a ordem. Aquieta o teu coração porque a última palavra não é da autoridade local. Não é da autoridade regional. Não é da autoridade geográfica. Não é. Papai tá dizendo pra você. A autoridade. A última palavra é da autoridade dos céus. E hoje tem decreto caindo por terra. Pra papai cumprir decreto aí na tua casa. Eu não sei o que tu tem ouvido. Eu não sei qual é a ordem que o inferno tem aberto a boca pra lançar por intermédio de alguém sobre a tua vida. Eu não sei o que tem chegado até o teu ouvido. Talvez tem gente que tem chegado e tem dito assim. Vai morrer na mão do traficante. Talvez tem alguém que tem chegado e disse assim. Olha. Vai morrer na mão da outra. Talvez tem alguém que tem chegado e tem dito. Olha. Vai morrer. Essa aqui. Vai morrer. Vai morrer na miséria. Aí papai tá dizendo pra você. Esse decreto tá sendo quebrado. Ah. Esse decreto tá sendo quebrado. Sabe por quê? Porque Deus é fiel pra quebrar o decreto. E levantar um decreto novo pra te dar vitória. Ravadabra, Sunecanta, Dabraché, Isadraque, Mesaque, Abidinego. Escutaram isso. O decreto é de morte. Se não se prostrar. Se não fizer o que todo mundo tá fazendo. Você vai perecer. Se você não trabalhar do jeito que todo mundo tá trabalhando. A tua empresa vai quebrar. Se você não fizer o que todo mundo tá fazendo. O comércio vai fechar. Se você. Olha aqui. Se você não andar no ritmo que todo mundo tá andando. A tua casa vai desmoronar. Aí papai tá dizendo pra você. Se você não é guiado pro decreto do inferno. Você não é guiado por ordem de satanás. Você é guiado pelo decreto de Deus. Palavra de Deus. Então não te preocupa se é só você. Tem gente aqui que até já pensou assim. Já falou com Deus. Disse Deus. Eu tô ficando louca. Porque tá todo mundo dançando. Tá todo mundo se prostrando. Tá todo mundo fazendo o que foi decretado. Tá todo mundo tendo a mesma visão. Mas eu não tô. Senhor, eu não tô. Tá todo mundo botando a cara no pó diante desse negócio. Mas eu não tô engolindo. Aí você perguntou. Será que a doida sou eu aqui na história? Será que o doido sou eu aqui na história? Papai tá dizendo. Não. É porque você entendeu que o decreto Rabadablaçu não pode conduzir a tua vida. Porque a última palavra não é daqui da terra. Não é lá do céu. E não importa se todo mundo tá adorando estátua de ouro. Não importa se todo mundo tá se prostrando diante desse negócio. Não importa se todo mundo tá abraçando e aceitando. Se você sabe que não agrada a Deus, você não toca a Rabadablaxarga. E Deus honra. Deus honra. Ah, se tem uma coisa que Deus honra na terra, é quem firma compromisso com ele. Porque tem gente que é igual o camaleão. Onde chega, onde chega, se camufla. Tem gente, olha aqui, que não tem uma opinião própria. Não tem. Rabadabraçuna. Canta, se chega aqui, se estão falando uma coisa, ela balança a cabeça e diz, é, desse jeito mesmo. Chega lá na frente, estão falando o oposto. Aí balança a cabeça, é, desse jeito mesmo. Muda de opinião como muda de lugar. Você tá entendendo? Onde tá a opinião é diferente. Aí papai tá dizendo pra você, Rabadablaçuna. Canta, você não precisa ser guiado pelos outros. Você não precisa, olha aqui, é fazer como os outros. Não, você é guiado pela palavra. Se a palavra tá dizendo que, 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 que está fazendo aquilo que aqui eles estão fazendo é, é, é errado. Não agrada o coração de Deus, é pecado. Você não faz. E Deus lhe honra. Deus honra quem tem compromisso com ele. Deus honra quem tem compromisso com ele. Ah, Rabadabraçuna. Tem gente, olha aqui, ah, xerepe. Tem gente, quando senta pra conversar, diz assim, é, realmente mentira é pecado. Mas chega lá na frente, quando tá no meio de mentiroso, mente e ajuda a mentir. Você tá entendendo? Tem gente que entende. Rabadabraçuna, canta. Rabadabraçuna, veneme, né. Tem gente que entende. Que alguns tipos de posicionamento desagrada o coração de Deus. Entende isso. Mas quando tá lá no meio de quem gosta de fazer o que é errado, quer fazer igual. Ah, xara, quando senta na rodinha, quando vê, não tem mais diferença de quem é quem, porque já tá tudo misturado. Aí papai tá dizendo, tu não tá doida não, mulher. Tu não tá doido não, homem de Deus. É porque você sabe, Rabadabraçuna, que você não pode se prostrar diante da estátua de ouro. Você sabe que você não pode se prostrar onde todo mundo tá se prostrando. Você sabe que se é errado aqui, é errado lá também. Rabadabraçuna, canta. Eu aprendi uma coisa. Você vai entender que Sadraque, Mesaque e Abidnego disse não pro decreto do rei. Sabe por quê? Porque quando eles eram lá de Jerusalém, quando eles moravam lá em Jerusalém, eles aprenderam. Entenda isso, eu quero que você guarde isso no teu coração. Eles aprenderam que era errado se prostrar diante da estátua de ouro. Eles entenderam isso. Eles entenderam que era errado dar adoração dele pra deuses estranhos. Eles entenderam isso. Eles entenderam que era errado adorar a outros deuses. Outros deuses. Eles entenderam isso. Aí quando ele sai de Jerusalém, cativo e vai lá pra dentro de Babilônia, a opinião dele não muda. O conhecimento dele não muda. Ele diz assim, o que desagradava o coração do meu Deus em Jerusalém, também desagrada em Babilônia. É o mesmo Deus. O meu Deus não mudou. É do mesmo jeito. Rabadabraçuna, canta. Rabadabraxerevedebrecereia. O que desagradava o coração de Deus lá em Jerusalém, também desagrada o coração de Deus lá dentro de Babilônia. Aí eu aprendo isso. O que desagrada o coração de Deus dentro da minha casa, também desagrada o coração de Deus dentro da igreja. O que desagrada o coração de Deus dentro do ministério, também desagrada o coração fora do ministério. O Deus não muda. Deus é imutável. Aí olha aqui. Ah, Rabadabra. Eles aprenderam isso. Aí eles aprenderam. Não, eu só posso ter um Deus. Só existe um Deus. O único e poderoso Deus. Então eu não posso servir a outros deuses. Eu não posso servir a mamon. Eu não posso servir ao Deus dos cananeus. Eu não posso servir ao Deus dos filisteus. Eu não posso servir ao Deus babilônico. Eu não posso. Só tem um Deus. Eu faço. Só é ele. É só Deus. Ah, Rabadabra. Tem gente que já aprendeu. Não já aprendeu? Só existe. Você diz. Só tem um Deus que eu sinto. Jesus. Não é verdade? Ah, Rabadabra. Sonecanta. Dabla. Shéria. Aí quando começa a tocar o ritmo, que as pessoas começam a andar e fazer igual, aí você diz. Eu não faço. Eu não faço. Porque eu sei. Navadabra. Sonecanta. Aí você tem compromisso com Deus. Você sabe que era errado mentir em Jerusalém? Por que que em Babilônia não vai ser? Se é errado mentir em Jerusalém, em Babilônia também é. Olha aqui. Se adultério é pecado em Jerusalém, Babilônia também é. Rabadabra. Sonecanta. Dabra. Shéria. Aos olhos de Deus é a mesma coisa. Aos olhos de Deus nada muda. Do que desagrada o coração de Deus em Jerusalém, desagrada em Babilônia. Agora, sabe o que eu acho interessante? Tem gente que muda de opinião. Dizem, não. Se eu tô em Jerusalém, eu sou uma benção. Mas se eu for pra Babilônia, eu me transformo. Aí tem gente que diz assim. Não, se eu tô, se eu estiver na igreja, porque tem gente que dentro da igreja é uma santidade muito grande. Ah, rabadabra. E sabe o que é pior? Gente desse tipo é aquele tipo que gosta de ficar apontando, gosta de ficar criticando, gosta de ficar julgando. E olha pra um, olha pra outro, mas não olha pra si mesmo. Não gosta. Não. Ah, rabadabra. Sonecanta. Rabadabra. Às vezes, olha aqui. Às vezes a língua tem maior do que o comprimento do corpo. Mas gosta de olhar pro outro. Pra ele mesmo, ele não quer olhar. Ah, rabadabra. Mas dentro da igreja é aquela santidade que dói de olhar. É aquela santidade que dói de olhar. Mas quando tá lá em Babilônia, quando tá lá fora da igreja, quando tá lá fora, lá no meio, lá onde ninguém conhece, só Deus sabe. Ah, rabadabra. Sonecanta. Não dá nem pra identificar quem é quem. Aí sabe o que eu acho interessante? Sadraque, Mesaque, Abidineu. Entendeu isso. Eu tenho um compromisso com Deus em Jerusalém e também tenho em Babilônia. Aí tocaram lá a música. Tocaram lá e disseram assim, se prostra diante da estátua de ouro. Se prostra diante dos deuses estranhos. Se prostra aí. Aí ele olhou e disse assim, não. Eu não vou não, porque o meu Deus é o mesmo. Eu não tô servindo a Deus babilônico. Eu não tô servindo a Deus espagãos. Eu não tô servindo a Deus de Canaã, a Deus de Babilônia, a Deus dos filisteus. Eu não tô servindo a nada disso. Ao Deus dos cananeus. Eu não tô servindo a Deus dele. Eu sirvo ao meu. E eu sei quais são os preceitos do meu Deus. E eu não volto atrás. Eu vou ser fiel a ele aqui dentro de Babilônia. Deus tá dizendo pra você, tu tá em lugar difícil. Tu tá em terra difícil. Tu tá em terra. Que olha aqui. Quando tu olha, até gente que você nunca imaginou tá fazendo o que é errado. Tu tá em terra. Que coisa que tu nunca pensou que os teus olhos contemplariam. Hoje eles veem. Tu tá em terra. Que quando tu toma uma atitude correta, as pessoas levantam pra zombar de você. Levanta pra rir da tua cara. Levanta pra te apontar. Porque você fica passando pelo que é alienado. Pelo que é fanático. Pelo que é isso. Pelo que é aquilo. Sabe por quê? Porque tu decidiu não desagradar o coração de Deus. Mas Deus tá dizendo. Dentro dessa terra estranha, eu tô te dando graça. Dentro desse povo difícil. No meio desse povo difícil, eu tô te dando graça. Araba dabra sonecanta dabra xei. No meio desse lugar aí, eu tô te dando graça. Araba tem graça de Deus chegando aí. Declara aí. Declara aí. Deus está me dando graça. Declara. É graça. É graça de Deus mesmo. Que o papai tá derramando sobre a tua vida. É graça. Araba dabra soa pra você suportar. Porque tem gente que tá aqui ouvindo a palavra que já tá entendendo. Porque não tem se rendido. Ao que muita gente tem se rendido. Não tem se prostrado. As vontades do homem. Aquilo que muitos têm decretado. Muitos têm feito. Tem passado por momentos difíceis. Tem sido chacota na boca de alguns. Tem gente... Araba dabra... Tem gente que tá ouvindo aqui a palavra que tem gente que tem que tentar até manchar o teu ministério. Porque tu incomoda. Asha araba dabra surinecanta. Tem gente que tem até semeado contenda. Asha araba dabra sonecanta. Não, é o inferno. E o inferno, olha aqui, vai ter que cair. Em nome de Jesus. Porque você tá sendo fiel. É um Deus. É um Deus da glória. Você tá sendo fiel. É um Deus poderoso. Araba dabra sunecanta. Adabra xereve debra xerea. Rabra sunec... Eu acho tremendo isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego entenderam. Que o Deus lá de Jerusalém. Era o mesminho dentro de Babilônia. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Então, as ordenanças eram a mesma. Ah, missionário, mas é porque um decreto do rei foi anunciado. Vamos ter que dançar todo mundo igual agora. Aí eles disseram... Aqui não. Aqui não. Na vada blasurinecanta. Ah, missionário, mas é porque uma mentirinha não faz mal. Declara. Aqui não. Charrava dabra surinecanta. Ah, mas é porque dá uma olhadinha pra fora. E vê o que é que tem de bom lá fora. Não tem nada demais. Aqui não. Aqui tem compromisso com Deus. Ah, mas é porque ficar dando uma espiadinha na mulher alheia. Ou dar uma olhadinha naquele homem formoso lá fora. Não tem problema nenhum, missionário. Aqui não tem compromisso com Deus, minha filha. O que é pecado em Jerusalém é pecado em Babilônia. Rabra da braço. O Deus é o mesmo. Ah, missionário, mas é porque não tem nenhum problema. Nenhum problema fazer isso só de vez em quando. Ah, charrava dabra sonecanta. Aqui não, minha filha, tem compromisso. Declara aí. Eu tenho compromisso com Deus. Declara. Declara pro inferno entender que você não vai fazer o que muitos fazem. E pior, até fazem estando passando uma visão de santidade. Até fazem passando aquela visão farisaica mesmo. Ah, rabra dabra sonecanta. Declara aí, aqui não, porque tem compromisso com Deus. O que é pecado, é pecado. Ah, charrava dabra sonecanta. Ah, missionário, mas é porque prejudicar... Às vezes, a gente tem que prejudicar alguém pra sair bem na história. Aí você diz, aqui não. Aqui não, porque tem compromisso. Deus não prejudica ninguém pra abençoar a outra pessoa. Rabra dabra sonecanta. Prejuízo. Olha aqui. Quem traz prejuízo, quem traz engano, quem traz perda é o diabo. Roubar, matar e destruir, ele usa dos dele. Ah, rabra dabra sonecanta. Eu acho tremendo isso. Deus te botou aí pra fazer a diferença, por isso tem sido tão difícil. Por isso tem sido tão difícil. É. Fazer a diferença em um mundo em que as pessoas trazem um padrão completamente diferente do que é o padrão de Deus. Quando eu falo em padrão, eu tô falando de estrutura familiar. Onde dizem que o homem pode ter quantas mulheres quiser. Onde dizem que a mulher não precisa ser fiel ao marido. Onde dizem que... Ah, rabra dabra sonecanta. Que virou aí uma... 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 Sodoma e Gomorra. Papai tá dizendo pra você nessa hora. Rabra sonecanta. Aí tem compromisso com Deus. Aí Deus abençoa a tua casa. Aí Deus abençoa o teu lar. Aí Deus abençoa a tua história. Porque você não faz aquilo que é os olhos de muito. É natural, é normal, é comum, é aceitável. Não. Se desagrada o coração de Deus, não faça. Não faça. Rabra dabra sonecanta. Aí Deus prepara o melhor pra tua vida. Aí Deus prepara o melhor pra tua casa. Aí Deus prepara o dia do livramento. Rabra dabra sonecanta. Rabra dabra sonecanta. Aí Deus prepara o decreto de vitória. Deus sempre vai preparar decreto de vitória pra quem tem compromisso com ele. Sadraque, Mesaque e Abidinego disseram. Nós não vamos nos render esse decreto do inferno. Nós não vamos fazer o que todo mundo tá fazendo. Porque é assim. Tem gente que tá aqui que tá entendendo. Porque olha que passou uma crise no casamento. Se aconselhou com alguém. Alguém disse assim. Trai ele. Arranje. Faz isso. Ah, charava dabra sonecanta. Tá passando por uma dificuldade. Alguém diz assim. Olha, arranje outra mulher. Deixa ela. Ah, xerevedê. Papai tá dizendo pra você. Papai tá dizendo pra ti nessa hora. Aquieta-te aí no teu lugar. E tenha compromisso com ele. Porque ele é contigo. Oh, dabra sonecanta. Aí tem gente, olha, que esperando em Deus. Ou porventura no meio do caminho. Você tá aí num divórcio. E tá aí clamando ao Senhor pra Deus abençoar a tua vida. Aí você tá dizendo. Aí o inferno vem e diz assim. Não, não firma mais aliança, não. Porque hoje isso não tá mais na moda. Isso não é mais... Não, casar. Casar é coisa do passado. Não, 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 não. É, se você tá aí esperando em Deus. Fica com um, fica com o outro. Experimenta aqui. Experimenta ali. E quando você decidir o que é que você quer, aí você se junta. Não, não, não. Não tem esse negócio aí de casa. Pra que esse negócio? Ora, vada, blacha, é coisa do passado. Papai tá dizendo pra você. O inferno tá tocando a música. E ele quer que você dance. Mas o papai tá dizendo. Tenha compromisso com ele. Que aí ele te abençoa com o melhor da terra. Tenha compromisso com ele. Que ele envia na hora certa. Arava, dá braço, né? Canta. Tenha compromisso com ele. Que aí ele dá decreto de vitória. Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? Fazer a diferença não é fácil, queridos. Não é fácil. Porque além de ter as nossas lutas internas. Nós ainda passamos por uma luta tremenda ao nosso redor. Com pessoas rindo de nós. Fazendo chacota. Dizendo, não. Olha, esse negócio aí de ter temor a Deus. Esse negócio aí de que desagrada o coração a Deus. É coisa de criança. Você já é adulto. Você já é maduro. Você já é grande. Pra tá acreditando nessas coisas. Arava, dá braço. Aí papai tá dizendo pra você. Não se deixa levar pelo que o inferno tem falado. Porque eu sou contigo neste lugar. Ele tem investido pra tentar te fazer cair. Mas eu ainda tô te sustentando. E eu vou enviar o melhor pra tua vida. Quando chegar o tipo de conselho assim, mulher de Deus. Dizendo, vai trair teu marido que é melhor trair. Ó, quando chegar esse tipo de conselho assim. Você vai abrir a tua boca e vai dizer. Eu sou uma mulher de Deus e tenho um compromisso com ele. Meu compromisso não é com meu marido primeiro, não. Meu compromisso primeiro é com Deus. Meu compromisso primeiro é com Deus. E porque eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Eu honro tudo aquilo que foi feito na presença dele. Principalmente a aliança. Você tá entendendo? Quando chegar um conselho dizendo assim. Não, vai lá e fala só essa mentirinha. Porque não vai dar em nada. Aí tu vai abrir a tua boca. Aí tu vai dizer assim. Não, eu não vou entrar em mentira. Eu não vou entrar em contenda. Eu não vou entrar nesse negócio aqui, não. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Dá braçura e eu não quero. E eu não quero. E eu não quero desagradar o coração do Senhor. Quando chegar pra você, homem de Deus, e falar assim. Olha, nós vivemos em um novo tempo. Passou o seu tempo que o homem tinha uma única mulher. Hoje ele pode ter quantas ele quiser. É, você sabendo administrar. Você tem uma, tem duas, tem três, tem quatro. Você vai abrir a boca e você vai dizer assim. Meu compromisso não é com a minha esposa, não. Primeiramente, meu compromisso é com Deus. E eu tenho fidelidade no casamento. Dá braçura e canta. Porque eu sou fiel a Deus. Então eu honro a aliança que eu fiz na presença dele. Com aquele ou com aquela que tá do meu lado. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Você tá entendendo? Deus tá dizendo. É difícil. É. Porque o mundo quer enfiar um padrão na nossa boca. O mundo quer enfiar um padrão na nossa cabeça. Assiste, ó. Pra quem assiste? Aí esse tipo de coisa. Pra quem assiste? O que as mídias colocam? Eu não vou entrar em detalhes. Até porque eu nem sei. Eu não acompanho, não assisto. Mas pra que você... Se você botar numa TV aberta. Se você pegar uma TV aberta. Você vai ver que o que vai passar lá é o quê? É um padrão completamente distorcido. O que a palavra de Deus manda? É uma estrutura de família completamente diferente da estrutura que Deus manda. A Ravada Brasheira. É uma conduta onde um passa por cima do outro. Um trai o outro. Um puxa o tapete do outro. Um mente contra o outro. É família levantando contra a família. É irmão levantando contra irmão. É pai tomando o que é do filho. É o filho... É uma bagunça. Porque é isso que o inferno quer fazer. Quer bagunçar o negócio. Mas quando eles se encontram com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles dizem não. Porque mesmo aqui nessa terra difícil. Mesmo nessa terra corrompida. Mesmo nesse lugar escasso. Eu continuo fiel ao meu Deus. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Deus tá dizendo pra você. Porque tu tens sido fiel. É pra você. Se é pra você vai colocando. Amém, Jesus. Eu já tô entendendo. Porque você tem sido fiel. Deus vai mudar decreto pra te abençoar. Entenda uma coisa. Decreto só cai com um novo decreto. Decreto. Só cai com um novo decreto. Somente um decreto pode mudar outro decreto. Você tá entendendo? Decreto não pode ser anulado. Mas ele pode ser derrubado quando um novo decreto levanta. Havia um decreto? Havia. De morte. Quem não adorasse. Quem não se prostrasse. Quem não se rendesse à vontade do rei. Iria pra morte. O decreto era esse. Mas por que que esse decreto caiu? Porque Deus levantou um novo decreto. De vida. Ele disse. Pode tentar. Pode lançar na fornalha. Pode apertar. Pode pressionar. Dá pra chunecanta. Dá pra suria. Mas o decreto não é de morte. Na vida daquele que tem compromisso. O decreto é de vida. E a Bíblia vai dizer que lança aqueles homens na fornalha. Eles morrem lá dentro. Morrem não. Ficam andando. Passeando. Deus tá dizendo. Em terra difícil vou te fazer passear. Em terra difícil vou te fazer caminhar. Em terra difícil vou te fazer andar. Tem gente que quer te paralisar. Que quer porque não aceita que você agrada a Deus. Porque não aceita que você tem compromisso com Deus. Porque não aceita que até o teu trabalho tá baseado na estrutura que Deus deu. Reabra a chunecanta. Mas Deus tá dizendo pra você. Estou derrubando o decreto. Estou te fazendo passear na fornalha. E estou levantando um decreto de vitória aí nesse lugar. Tu não tá sozinho não. Talvez as pessoas olharem e disseram assim. Vai ser fácil matar Sadrach, Mesaque e Abidinego. Longe da própria terra. Longe da família. Longe de tudo. Tá aí largado. Então vamos fazer uma coisa. Vamos matar. Aí só que eles não contavam que tem um Deus que tá olhando tudo. Papai tá dizendo pra você. Tu pensa o quê? Tu tá sozinho? Enquanto você tá sendo fiel aí. Enquanto você tá renunciando ao pecado. Enquanto você tá dizendo não pras artimanhas do inferno. Enquanto você tá dizendo que não vai dançar esse ritmo. Deus tá dizendo assim. Eu honro. Eu assino o decreto de vitória. Eu assino o decreto de milagre. Ah, Ravadabra xéria. Deus tá falando pra pessoas aqui na história. Tem decreto de vitória. Sabe o que aconteceu? Sadrach, Mesaque e Abidinego saiu com vida daquele lugar. Saiu com vida. E sabe o que o rei fez? Ele teve que confirmar o decreto que Deus já tinha dado. Eu quero lançar essa palavra profética pra encerrar. Tá bom? Olha aqui. O rei confirmou um decreto que os céus deram. Deus tá dizendo pra você. Vai ter um homem. Vai ter autoridade. Vai ter gente confirmando um decreto que os céus já te deram. Um decreto que os céus já anunciaram. Deus tá dizendo pra você. Deus vai usar de autoridades. Deus vai usar de quem tem voz, de quem tem vez. Mas quem vai tá dando esse decreto, essa vitória, é o Senhor. Ravadabrach. Homens vão ser usados pra confirmar. Mas tá vindo de lá. Tá vindo de Deus. Se você crê e toma posse da sua palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos, vamos orar em nome de Jesus? Coloca o teu pedido, a tua petição, o teu pedido de oração. Coloca aí, ora por mim. Estarei apresentando individualmente, especificamente, ao Senhor. Tá bom? Então, oremos em nome de Jesus. Saindo daqui, não esquece. Passa lá. YouTube, Natália, Leandro, faz sua inscrição. Tem campanha. Quebra de maldição, de palavra contrária. Todos os dias, tá bom? Então, passa lá que vamos clamar juntos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar. Glorificar, bendizem, na tua sede, teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. O inferno tem tentado decretar, Deus. Decretar como é nossa casa, decretar como é nossa família, decretar como é nossa história. Mas eu creio, que o Senhor tem olhado pra tudo isso que tem acontecido. E aquele que é fiel a ti, Pai. Um decreto tá sendo levantado e um decreto de vitória. Eu creio que nessa hora, laços de prostituição tá caindo por terra. Laço de adultério tá caindo por terra. Laço de vício na tua casa, na tua família tá caindo por terra. Papai tá dizendo pra você, a tua casa vai ser uma casa estruturada e abençoada. O inferno tá tentando implantar padrões do mundo aí dentro, não tá? Tentando trazer um padrão de família que não é de Deus. Tentando trazer, tentando trazer pensamentos que não é de Deus. Comportamentos que não vem da parte do Senhor. E Deus tá dizendo pra você, topondo por terra isto daí. Topondo por terra. Deus tá dizendo pra você, eu tô cuidando da tua casa. Suelen Ribeira, eu quero apresentar a tua vida ao Senhor. Deus tá cuidando da tua casa, mulher. Aquieta o teu coração, eu vejo um decreto do inferno caindo. Deus tá dizendo assim, a última palavra é minha. A última palavra é minha. A última palavra é minha, já tá sendo liberada dos céus. Palavra de vitória pra você. Toma posse. Toma posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia que nessa hora, o Senhor. O Senhor está fazendo aquilo que você não pode fazer. Talita Guedes, eu quero apresentar a tua vida ao Senhor. Eu vejo uma luta muito travada aí dentro. Eu vejo uma luta muito travada. Tem hora que tu tá cansada. Mas Deus tá dizendo assim, eu te chamei e eu me responsabilizo pela tua vida. Estou abrindo uma porta de providência na tua história porque eu sou Deus. E quem pensou que você ia morrer envergonhada vai ficar surpreso porque vai ver você sendo abençoado por Deus aí nesse lugar de uma maneira tremenda. Eu vejo algo grande na paz de Deus chegando na tua mão. Presente, toma posse. Recebe em nome de Jesus. Meu Deus. Toma nas tuas mãos, Pai, cada um que tem, Senhor, decidido firmar compromisso em ti. Que tem, Senhor, feito a diferença neste lugar. Tem coisa que não passa na garganta dele. Não passa porque sabe que desagrada a ti. Cris Barros. Tu tem pagado um preço alto. Ravadabla suria. Por causa dos teus posicionamentos. Porque tem gente que olha pra você e quer te fazer andar conforme elas andam. Mas você tem tido um compromisso com Deus aí. E Deus diz assim, fala pra minha filha que eu vou honrar este compromisso. Eu vou honrar esta fé. Deus manda lhe dizer que vai honrar a tua fé aí neste lugar. Rabraçô, Nekanda, eu vejo o Senhor tirando uma pedra de tropeço. Deus tá dizendo assim pra ti, tiro esta pedra. Porque você vai continuar caminhando e o que tá tentando atrapalhar vai ter que sair. Porque tem promessa te esperando lá na frente. Firme e forte no Senhor. E espera mais um pouquinho que tem cumprimento de promessa de Deus aí neste lugar. Toma posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma mulher que tá ouvindo aqui a palavra de Deus. Tu tem sido criticada, mulher. Tem gente que tem olhado pra você e tem de lançado pedra. Sabe por quê? Porque tem coisas que não passam na tua garganta. Não passa. Não passa. A tua visão, tu até já perguntou pra Deus. Deus, se a minha visão estiver errada, muda. Senhor, se for eu que não tô enxergando, que todo mundo tá enxergando, me mostra. Ravada, papai tá dizendo pra você. É porque tem muita gente cega aí e não tá conseguindo ver o que o inferno tá armando. A palhaçada que o inferno tá fazendo. Mas você tá conseguindo ver. E Deus tá dizendo pra você. Vou começar a mostrar pra mais gente. Vou abrir olhos aí neste lugar. Vai ter gente enxergando o que tu enxerga. Não passa na garganta. Não é verdade? Deus tá dizendo pra você. Vai ter mais gente com a mesma visão. Ravada, abraçou, né? Canta porque eu vou abrir olhos. Olhos. Olhos espirituais. Pra enxergar o que você tem visto. Aquieta o teu coração porque eu vou te justificar. E vou honrar a tua fé neste lugar. Toma posse da palavra de Deus. Meu Deus, sei conosco. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Toma nossa vida nas tuas mãos. Nós somos teus, Pai. Nos ajuda a ter compromisso. Derruba decreto do inferno. E levanta o teu decreto aqui neste lugar. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Jesus, confirma aí com o teu amém. Amém, queridos? Que papai só lhe abençoe. Olha, não esquece. Saindo daqui, corre no YouTube. YouTube Natália Leandro. Faz tua inscrição. Tem campanha, tem palavra, tem profecia, tem oração. Tá certo? Amanhã, 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós temos campanha de quebra, de maldição e de palavra contrária. Ainda hoje, 9 horas da noite, horário de Brasília, temos a nossa oração da noite. Todos os dias, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, o nosso encontro é lá e você tá convidado. Vem pra esse grupo de oração, tá bom? Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém.